Olá pessoal, vamos hoje para a nossa segunda aula do nosso curso de Microsoft Word. Nós vamos aí treinar algumas coisas que aprendemos na última aula e também aprender algumas coisas novas. Vamos começar aqui mudando o nosso layout, né? Eu expliquei na aula passada sobre o zoom. Nunca trabalho com zoom muito alto, né? Eu vou deixar o meu zoom um pouquinho mais baixo aqui. E nós vamos ir aqui na aba layout, orientação, paisagem, para a folha ficar deitada. Voltar aqui para a página inicial. Eu vou criar aqui uma promoção. Então, para evitar qualquer tipo de problema com direitos autorais, eu vou inventar aqui uma marca de celular, ok? Vou chamar aqui de celular. Espero que não exista a marca, né? Vou colocar TLY200. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, né? Vou pressionar CTRL T para selecionar tudo. Aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Então, celular TLY200DR cifrão. Eu vou colocar aqui que ele custava aí R$ 1.100 por R$ 900. Olha que promoção boa, né? Vou selecionar aqui todo o texto. Vou centralizá-lo. Vou escolher aqui uma fonte diferente, né? Lembrando que quando o pessoal coloca esse tipo de promoção, eles ficam em vitrines, né? Quem passa do outro lado da rua tem que conseguir ler, né? Então, você tem que escolher uma letra aí que dê um bom destaque. Eu vou colocar aqui o Arial Black. Lembrando, né? Quem passa longe tem que conseguir enxergar também. E muitas vezes a gente aumenta a fonte por aqui, né? Mas hoje a gente vai aumentar por aqui. Olha lá. Aumentou muito, passou para a próxima folha. Então, eu vou diminuir. Vou ter que aumentar por aqui mesmo. 72 está passando também. Vou colocar um... Vou digitar aqui 60. 60 coube. Vamos tentar um 65. Coube também. 68. Também. Porém, né? Dividiu bem aqui a folha, né? Eu acho que o 65 ficou melhor. Vou dar um... Pressionar Alt e Enter aqui para ele descer um pouquinho. Desculpa, Alt e Enter não. Shift e Enter. Mas desceu demais também, então... Não compensou. Vai ter que ficar aqui mesmo. Depois a gente vai aprender sobre posicionamento de texto, tá? Você vai aprender mais para frente a colocar o texto onde você quiser. Bom, aqui já está bom. Então, ele custava aqui esse valor. Eu vou selecioná-lo. A gente aprendeu lá na aula passada aqui o taxado, né? Então, ele não custa mais R$1.100, né? E vamos colocar ele aqui também em vermelho. Agora, ele está custando, né? R$900. Então, olha que bacana, né? Você pode aí criar esse tipo de promoção. Vamos também já inserir uma coisa bacana aqui. Aqui no menu Layout também. Aqui no caso do meu Office, que é o 2016. Você vai procurar... Acho que, se eu não me engano, nas outras versões, ele vai estar no Inserir. Se eu não me engano, tá? Você vai procurar por Bordas. Vai estar lá, Bordas de texto. Geralmente vai estar mais para o fim aqui, tá? Aqui no Office 2016, ele vai estar aqui na aba Design. Mas, se não estiver em Design, vai estar no Inserir. Ou no Layout, se eu não me engano, não tem. Ou é Inserir ou Design. Mas, como eu não tenho certeza, fica aí também a aba Layout. Precisa dar uma olhadinha. Vamos ver aqui em Bordas da Página. Não é Bordas. Não é Sombramento. É Borda da Página. Eu vou escolher aqui uma linha. Vou pegar essa linha com efeito. A cor... Para chamar atenção para quem passa longe, né? Eu vou colocar aqui... Vou colocar esse meio dourado. A largura eu vou deixar em 3 por enquanto. Ok. Aí, ó. Já criamos aqui uma promoção. Se você não quiser colocar Borda, ou quiser colocar outro tipo de linha, né? Ou outra cor também, aí fica à vontade aí para vocês. Vou salvar aqui o arquivo. Vou salvar aqui ali na minha área de trabalho. Vamos fechá-lo para ver. Tá aqui. Promoção. Ele salvou já com o nome, né? Promoção. Depois, aí é só você fazer a impressão, né? Desse documento. Caso você queira também aumentar o tamanho, né? Você viu aqui que o... O 72 ficou grande. O 70 é cope. Aí vai do gosto aí de cada um. É... Muita gente também gosta de trocar a cor desse texto de baixo, né? Para também chamar uma atenção. Vamos colocar aqui um azul. Poderia ser tudo preto também. Mas o legal da cor que... Para quem passa longe, né? Ou até para quem passa perto, acaba chamando a atenção. Tudo preto não fica tão bacana. O amarelo aqui também... Olhando bem assim, não ficou tão bacana, né? Como eu imaginei que poderia ficar. Vou alterar aqui a cor. Você pode também alterar a largura aqui, né? Colocar 4. Pegar uma outra cor, né? Pegar o azul. Acho que ficou melhor. Beleza? Então vocês viram que é muito simples de usar a opção taxada. Geralmente é para isso aqui que ela é usada, né? Como você quer mostrar que algo foi cancelado. Então a gente vai ficando por aqui. E na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Microsoft Word. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda aí muito. Ok? Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.